salve salve rapaziada tamo de volta até uma survive tft match tempo a situação radioativa vai chegar aí vai arrebentar com a gente vamos continuar com o nosso jogo quanto isso aqui né a gente tem vários exploradores mundo afora você cara deixa eu lembrar o que eu tava fazendo vocês aqui está cheio de vida cara não vim me lembra você aqui e você aqui ó na sequência a gente vai pra cima daquele cara ali você aqui está pegando olha aqui explorou mais um terreninho chip de computador velho tá vamos voltar pra casa com você já está meio chocadinha aqui também tem que você pode vir pegar esse cara aqui tá você volta para a colônia aí beleza tá progredindo nossa brincadeira aqui tá na colônia ou não clica no escuro do mouse que você volta a gente mandou colher tudo aqui pra gente fazer uma reserva de comida é uma reserva baixa tá vai de novo ter tudo aquela exceção de saco de faltar comida e tal mas a gente o jogo deu uma camada sinceramente se tivesse todo episódio um negócio daquilo já tava meio que a fim de encerrar a série tá dia 100 é um negócio bem grande ea fundo já estou escutando o alarme do carro do vizinho que tá aí para incomodar a gente material insuficiente para caixa d'água a gente tava fazendo aqui tá faltando metal a gente já fez uma pesquisa de metal aqui mas também é preciso é não é você não é você preciso de metal para pegar mais metal então tô focando em acabar a primeira caixa d'água que faltam três de metal um 10 15 de metal a gente já resolve nossa brincadeira aqui fome de javali mano de javali agressivos não é causando problemas algum tempo estão circulando a colônia e acramei procurando comida os colônia perguntam se o problema vai ser resolvido antes que sair do controle atraí-los com alimentos vamos atacar nossa o tamanho do javali rapaz que é isso rapaz quem tá aqui vai lá tem mais não 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 volta lá não o que eu fui fazendo meu deus é apertei tudo errado é o desespero vai lá os três especialistas estão indo para ajudar não vai morrer ninguém não beleza cara vitória agora vamos aproveitar que esses caras estão aqui eu lembro que quando eu coloquei isso aqui gente explorou tinha alguns besouros aqui já vou mandar os caras para lá para a gente dar uma explorada lá a gente também tem que aumentar a questão de energia tá tá baixa e por exemplo para melhorar a serraria eu vou precisar de mais metal também aqui tá saindo a caixa d'água a gente tem um de metal um nenhum carregador disponível morreu de velhice caramba cara a caixa d'água está pronta significa que esse banheirinho está funcionando eu vou ter que tirar alguém de algum lugar que não seja posto de saúde vou tirar da guarita tá vai temos um carregador de volta aqui resolveu o problema 9 de ferro eu preciso de 10 né 10 tem que segurar um pouquinho ainda para fazer a melhoria aqui temos coisas para fazer um mapa vamos começar sempre por aqui tá vem arrebentar esse cara aqui vai beleza estou estão você ainda está aqui está com metade da vida tá pegando aqui volta para colônia e você também está com volta para colônia beleza só uma coisa aqui a gente está com uma exclamação que a gente conquistou alguma coisa aqui a mais rumo ao 100 subvemos a 100 dias a mais população para 100 limpe todos depois de lixo nossa aqui é muito utopia velho é muito utopia mesmo tá mas já são 24 mil pontos se não me engano de passar de dar com 20 cara tá tá subindo legal essa brincadeira aqui a gente colocou mais um banheirinho aqui já tá tendo ocupante também já temos oito de ferro de menino inclusive tá limpando a radiação da contaminação daqui olá agora vem a pior das piores desgraças que podia acontecer com a gente o bom que a gente tem mais um momento da água bom tomara que dê boa tem cara que tem que acelerar o tempo esperar passar nossa fala nisso cara vocês estão aqui e vamos atacar lá e você aqui eu vou tirar daqui ó vamos tirar vocês daqui tudo tá indo fácil aqui beleza depois a gente vai mandar fazer uma outra torre para explorar mais ali tem mais mais lagos a gente tá limpando aonde de radiação aqui está longe de acabar então segue lá para o estado de 3 6 colonos vectados a gente tem peraí agora que me liguei esse cara da comida eu posso mover aqui para ele pegar a carne dos javalis aqui ó colocar bem aqui ó vai pegar os dois tá vendo como é que eu tô de comida inclusive falar nisso eu tenho bastante carne vamos mudar aqui para uma refeição de carne então esses seis colonos infectados cara essa de longe a pior coisa que tem vamos colocar já enfermeiros aqui um dois cadê o terceiro a gente tinha três aqui três tá você sai daqui ok tá indo 21 colonos cara meu deus do céu que essa aqui é a pior coisa que tem mesmo na cabana de caça aonde será que não tem algum lugar vamos tirar mais as torres aí vamos ver vou deixar só a guarita guarita sempre é bom deixar aqui também é uma guarita aqui vai longe que é 20% tá tudo bem infernal infernal nossa já acabou os javalis já pegou todos os javalis aqui ó ele deu uma informação que acabou os dois depósitos aqui é os javalis cara tem 720 pontos pesquisa vou fazer o seguinte que é uma coisa que está prejudicando bastante é a questão da cura a gente pode fazer mais rápida ela aqui se eu fizer um centro médico vamos em produção de armas mas cara eu não sei vamos ver a produção de armas eu não queria não sanitário aterro e mais movimento preservação do conhecimento não estamos precisando disso agora não vamos ver tambores grandes revestimento do painel durabilidade mais pavimentação pavimentação acho que seria interessante vamos mover mais rápido bora para esse lado aqui isso vai ajudar a coleta de recursos tudo aqui da colônia a gente está tendo bastante concreto acabou agora é curar todo mundo plantar tudo de volta eu vou pegar esse cara aqui já vamos mover aqui ó ele sempre fica com um cara lá ferrado aqui ó porque está muito perto das coisas lá chegou um grande comboio peraí vamos ver o que está rolando aqui grande desconhecido uma mulher visivelmente nervosa e mais animada aproxima-se de você olha só estive pensando aqui é ótimo mas eu vejo lá fora não que eu quero ver por isso não me leva mais é capaz que vai embora em breve avisar sobre os perigos do mundo se ele explicar com o mundo exterior a bandido tempestagem tá ganhamos algumas coisas aqui tá faltando mão de obra ainda meus caras aqui fora já tem pegando lá ainda volta para a colônia pegando aqui ainda e aqui tá rolando o tiroteio ainda vamos lá chegou uma pessoa que meia vida logo logo a gente está pro outro lado tem uma missão pro outro lado se eu não me engano né cara a gente tem 22 pessoas infectadas ainda especialista pontuação de novo deve ter acabado o combate aqui não não vai você nada aqui ainda você também já está meia vida pode voltar para a colônia aqui a gente tem uma rapelada aqui o vídeo passado e esse a gente veio aqui para o norte pegou bastante recursos um monte de lixo explodiu acho que alguém está reclamando 18 17 até agora está tranquilo não tem muita gente morrendo a gente tem que tratar logo esses problemas aí eu tenho 21 de uma de metal vamos melhorar esse cara tá tem dois prédios que a gente tem que fazer isso de metal para a gente ficar melhor o de plástico também acho que a gente pode fazer uma melhoria essas coisas todas a gente tem que fazer esse cara aqui agora me liguei também você pode vir para cá quando você fica imovendo eu não sei porque ele traz a câmera junto tem as carnes aqui de insetos que a gente matou lá né ficou pronta uma pesquisa a gente tem 485 pontos foi a estrada que a gente fez agora durabilidade vamos fazer esse cara aqui cara não sei se é tão necessário mas tudo bem ajuda né e aí vamos fazer tipo uma área mais central aqui vamos começar a fazer umas estradas aqui caramba começou a galera morrer e aí onde tem metal agora vamos dar uma olhada lá survivors at gates muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui até que perder duas pessoas não está sendo muito eu vou dizer com a cara da lenha que a gente está com bastante lenha tá vamos tirar você daqui se fica como carregador a gente elimina um problema a você aqui pegando ali ainda ok vocês também também a vida você é um cara combatente você pode voltar a se a gente consegue fazer esses dois agora vou voltar aqui tô com armazenamentos cheios qual armazém que achei esse aqui stock 90 39 tinha um armazém diferente aqui não não é você não é um armazém normal tá vamos fazer mais um aqui tá fazer bem aqui nessa região caramba de novo faltando gente vamos esvaziar aqui nossa tem gente no portão um adulto três crianças putz cara sete feridos cara eu já tô não não sem chance que a gente já tá com 6 cronos com radiação aqui isso aqui vai acabar lá ainda mais deixa eu ver aqui tem 15 vagas aqui tem 4 tá bom eu acho que eu já vou meio que tirar esses três caras aqui tá pra gente ter carregador cara tá aqui ele melhorou a nossa estrada ali principal ele terminou eu tenho um outro cara pegando metal que a gente vai melhorar agora tá e vamos nossa pareceu um bicho aqui na minha cara vamos é fazer mais uma estradinha aqui tá a gente vai fazendo aos poucos aqui as melhorias que a gente precisa nós temos 10 moradias essa brincadeira pessoal tá morrendo aí agora todo mundo tá infectado já tá dentro dos dos hospitais as tendas médicas aqui ele fez a descoberta ali agora do durabilidade maior aqui por enquanto a gente vai segurar um pouquinho agora eu tô afim de fazer alguma coisa de o centro médico mesmo mas tem que passar por aqui não tem ponto suficiente cozinheiros questão de animais que a questão de mais seria interessante a gente vai precisar de comprar alguma coisa daí né provavelmente ali pra fazer um estábulo mas nunca é demais a gente tá bem de comida cá pra quem teve uma precipitação radioativa tá excelente a gente tá tem bastante carne eu comprei bastante carne também tem isso aqui agora você tem que mover a área de trabalho agora que você melhorou pra cá então o metal a gente deu um upgrade o próximo é esse cara aqui que a gente vai também dar um upgrade tá vai fazer mais plástico da mesma quantidade de lixo 115 pontos está pesquisando especialista à beira da morte nossa volta lá pra fora tá cancela missão volta pra colônia todo mundo aqui vai caramba que saco vai andando vai você tá só explorando aqui você pode ficar cancela missão volta pra colônia volta pra colônia vamos esperar esse cara chegar pra gente dar uma reorganizada regrupada e sair novamente construção de armazém tem só um cara infectado com radiação aqui a gente tem que mandar de volta selecionar a área que estava pegando o plástico né depósito de metal esgotou tá aqui tem mais metal aqui aqui beleza a partir de agora eu preciso juntar metal para ampliar minha oferta de energia elétrica tem bastante armazenado tem 18 porque assim a gente a próxima melhoria de que a gente tem de coleta aqui é aqui ó mas esse cara custa 10 de energia dos 18 que eu tenho a 75 de metal rapaz quanta sacanagem acho que eu não vou fazer isso agora não ah o armazém a gente fez o armazém já tá cheio de novo mas porquê que vocês não estão trazendo pra cá então acho que eu vou mudar aqui alguma coisa vamos colocar aqui ah eu fiz o errado velho é o depósito de alimento que tá cheio centro da colônia é um depósito de alimento que eu preciso refazer aqui pode alertar você aqui tá vai demolir ali vamos voltar pra cá volta pra colônia volta pra colônia volta pra colônia volta pra colônia galera vai voltando mais um chegou tá vamos reagrupando a patota aqui tá agora eu preciso fazer então um armazém de alimento tá pra resolver essa questão aí aqui ele ainda tá tirando 37 opa temos aqui um banquete vamos fazer um banquete vai 10 pontos de felicidade pra geral vou já pegar mais uma rua aqui que seja grande tipo você que vai grande até aqui ó vai ampliando já também o depósito de alimento foi a estoque tem que fazer mais um estoque também vamos fazer ali zacarias entrou pra fazer tudo cara seguinte tô com 6 pessoas de volta vamos de novo colocar os 3 caras aqui porque eu tô vendo um número muito grande de infecções surgir aqui e aqui e aqui ó tá além disso eu vou colocar um segundo cara aqui um segundo cara aqui agora a gente meio que usou a mão de obra que a gente tinha tá pronto não temos mais problema de estoque tá agora é juntar metal realmente deixa eu dar uma olhada a gente provavelmente tem mais pesquisa aqui pra fazer vamos comprar animal ovelha ovelha é uma fibra cara precisamos com certeza pode comprar as duas que tem ali tá vai lá a gente inclusive tava fazendo a pesquisa né já deve estar pronta aqui isso pra mim é uma extrema novidade tá eu vou deixar fazendo cara aqui atrás da escola aqui ó tá daí vamos puxar aqui uma estradinha tá aqui a gente tá fazendo mais estradinhas dessa daqui vamos puxar pra cá aqui vamos fazer uma mega avenidona aqui ó beleza bastante obra aí pra galera ir melhorando pesquisa não tem ponto não adianta a gente querer fazer nada agora mas a felicidade tá melhorando muito apesar de ter bastante abrigo precário metade né basicamente tá muito bom aqui a gente tem gente aqui entrando na fase adulta aqui eu mandei tirar o cara já colocamos de volta e vou colocar mais um cara pra pegar a radiação aqui tá talvez isso aqui ajude a pegar um pouco mais rápido o último trabalho o último trabalho entre aspas que eu tenho disponível vou colocar nesse rancho assim que a gente tiver metal né e e isso aqui sempre também gera contaminação tem um banheirinho que eu coloquei perto aqui já pra dar uma ajuda também né morreu alguém cá ah não é o trabalhador do rancho tem que colocar mais uma caixa d'água porra bicho é sério o jogo tá me sacaneando toda hora aqui tá na área de proteção do coisa não preciso não tem gente aqui tem você vai ser meu carregador agora tá o rancho ficou pronto a gente vai ter que fazer aqui algumas estruturas de água também vamos colocar ligar pros dois lados ele não vai tá então vou colocar bem aqui bem aqui ó tá aí depois a gente tenta aumentar ainda mais a produção de água será que precisa? acho que não né tá vamos fazer mais ruas vamos trocando tudo né tá vou fazendo esses pedaços pra cá isso aqui seria meio diferente tá a prioridade seria pros outros lados mas enfim vou pegar esse cara aqui que é de comida vamos ver aqui que eu vi que tem mais um javali morto aqui ó tá tá as estradas estão melhorando construção da caixa d'água agora tem lá tá tá aqui tá mais ou menos bonca de água agora eu tenho que selecionar um tipo de animal mas é que eu não tenho animais ainda provavelmente tem que esperar aquele comércio acabar o javali já acabou construiu a caixa d'água como é que tá o povo aqui fora já tem que voltar tá vendo beleza todo mundo já mais próximo quando todo mundo voltar a gente se reorganiza precisa aumentar esse cara aqui também vou começar a fazer um comércio também seria interessante falar nisso como é que tá o nosso comércio aqui vamos comprar a ciência de vocês quero comprar todos esses pontos de ciência aqui confirmar o que que eu posso te mandar que eu tenho em excesso poluição posso mandar poluição isso é muito cretino lenha vamos mandar um pouco de lenha para ajudar aqui vamos mandar umas 300 lenhas mais ou menos a gente vai ganhar um dinheirinho ainda ó vai ajudar a fechar lá o nosso coisa e vai ganhar pontos de ciência ainda lenha aqui não, aqui tinha mais madeira tem armas metais raros agora que eu entendi que é isso aqui também tá vendo já tinha visto no mapa e não tinha falado nada ai acabou mais uma área de radiação vamos aqui tem uma depois pra cá tem mais vamos tirando ao redor realmente da nossa vila pra gente ficar com mais opções vamos de novo fazer mais construções de estradas aqui tá lá tá lá várias estradas aqui vão sendo melhoradas também Enzo nasceu opa ah vamos mover a área de trabalho aqui pra cá acho que tem alguém plantando ali é o cara aqui o civicultor vamos plantar aqui agora vamos trocar o lugar de ambos né tá legal ainda temos metal vamos tentar finalizar as estradas aqui tá vamos puxar tudo a estrada que eu consegui aqui já pra esse modelinho novo aqui já foi até o final aqui não foi aqui já foi ok mais um pouco pra lá daí também dois carregadores 68 população temos sete casas tá a comida deu uma estabilizada tá tendo agora um pouco de tudo ainda bem tô pensando em fazer mais mas é que comida por enquanto não tô precisando de mais metal vamos colocar aqui tá com dois na verdade aqui é concreto é esse cara aqui aqui já tá com dois então vamos colocar mais um cara pegando madeira a madeira nunca é demais vamos plantando vai aqui tá bom fechou aqui de novo volta você é só você que tá faltando voltar só você então vamos pegar aqui uns inteirinhos começar a organizar um dois três quatro cinco pessoas saindo pra gente fazer novidades do mundo afora agora vamos pro outro lado tem a missão do comboio pra lá vamos organizar aqui cadê minha casinha inclusive vamos pegar vocês aqui ó vamos deixar de cá pra isso aqui hoje né tá pra cá então vamos pegar vocês vamos dibando pro lado de cá de novo assim que a gente tiver uns 70 de população acredito que a gente vai começar a conseguir produzir peças de carro gasolina e outras coisas mas por enquanto o jogo tá indo bem agora finalmente acalmou demais 106 o dia a gente ainda tá tirando várias contaminações tem muita coisa pra limpar isso aqui isso aqui ainda não tem melhorias bandidos no portão a gente tem dois caras aqui agora e tem uma galerinha aqui ó não vamos ceder vai embora luta já luta porrada bicho tá vamos pegar vocês aqui você vem aqui você vem aqui são os três que estão aqui porrada agora ó tá feitinho temos esse metal ah eu tenho 180 de metal o que que eu ia fazer até que eu até esqueci que eu precisava de metal bastante acho que era aumentar a questão da energia aqui ó eu vou pegar esses dois caras tem bastante gente passeando aqui no meio pra atirar o jardim botânico já tem ah não era você que a volta lá eu quero fazer mais um cara desse aqui ó tá vai gerar mais isso e daí eu já vou vim aqui na serraria e vamos melhorar vai ser uma pequena melhora cara sinceramente pro custo que vai ter de energia é uma pequena melhora você vem pra missão ahn vamos lá comboio um pobre coitado vale a pena comboio de vários caminhões parou do lado de uma rodovia com veículo a frente pedindo fumaça preta que a gente montou você conta três guardas armadas e mais alguns companheiros mas a maioria reparou a verículo cobrado vamos ajudar os caras tá bom aí ó é só isso a quest cara tá de brincadeira tá vamos continuar com vocês em frente aqui dois pra lá gente eu sei que o jogo tem também diferenças dos especialistas tem especialista que é bom pra ciência, bomba explorar e bom pra combate cara eu mando tudo no genérico acho mais legal então assim vamos tá encerrando mais um vídeo hoje a coisa tá fluindo tá indo muito bem a gente conseguiu superar uma crise agora aí sem maiores problemas e vamos melhorando ainda a produção de recursos amanhã a gente volta eu tenho que fazer esse abrigo do apocalipse que eu não faço ideia como que faz isso é alguma construção que a gente tem que fazer aqui que eu não faço ideia onde tá a gente pode fazer ela pra tentar logo acabar com essas missões e daí vamos seguir com o nosso jogo aqui beleza? muito obrigado a todos que estão assistindo então qualquer dúvida, crítica, sugestão deixe também nos comentários amanhã a gente volta com o Survivor The After Match até